Alunos da nossa escola de especialistas de aeronáutica, por vezes, nós não nos damos conta de onde podemos chegar. Muitos de vocês sabem o quanto sofreram, o quanto estivessem dedicados para que esse dia chegasse. A mesma coisa para todos nós aqui, civis e militares. Essa escola, para mim, é um marco, desde 1972, ano que também prestei concurso para a escola preparatória de cadetes do Exército. Quis o destino, depois de 15 anos de serviço, eu entrasse na carreira política. Lá, servi a minha pátria, como meus demais colegas serviram, continuando na respectiva carreira. Jovens alunos, estou aqui, repito, com muito orgulho. Consigo me colocar no lugar de vocês nesse dia maravilhoso. Bem como me colocar no lugar de cada parente e de cada amigo que vieram aqui para felicitá-lo e render homenagens por esse dia. Ganhe a nossa força aérea. Ganhe as forças amadas. Ganhe o Brasil com a formatura de todos vocês. Muito obrigado a todos. O nosso Brasil sempre acima de tudo. E o nosso Deus acima de tudo. Muito obrigado. Aplausos 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 Obrigado.